Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a receitinha de hoje é esse delicioso quindão que vocês estão vendo aí. Muito fácil, muito rápido de ser feito, tá bom? É só seguir o passo a passo direitinho que não tem erro. Os ingredientes são esses daí que vocês estão vendo. São ovos, que no caso eu vou usar só as gemas, tá? O leite de coco, açúcar, o coco ralado, a manteiga ou margarina derretida e essência de baunilha. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. É só clicar no link, tá? Não tem erro. Clicou no link vai ser redirecionado. Para começar, numa vasilha, eu vou colocar o coco ralado e vou dar uma hidratada nele. Eu adiciono o coco ralado e logo em seguida o leite de coco. Do jeitinho que vocês estão vendo aí, tá? Esse é o primeiro passo para o nosso quindão ou quindim para quem quiser fazer em forminhas pequenininhas, tá? A receita é a mesma, tá bom? Só muda o tamanho da forma. Bom, gente, agora eu vou estar mexendo bem, tá? Misturando bem, agregando bem para poder incorporar esse coco ralado ao leite de coco, tá bom? Do jeitinho que vocês estão vendo aí. E depois eu vou reservar, tá? Para continuarmos a nossa receita. Mexo bem, para agregar bem e para dar aquela amolecida, aquela hidratada no coco ralado. Pronto, agora eu vou reservar e vou partir para outra parte da receita, que é o que? Eu vou pegar as gemas e vou separar, tá? Nessa peneirinha. Eu vou separar, gente, a gema da clara ovo por ovo para não acontecer nenhum acidente, tá? Olha só, do jeitinho que vocês estão vendo. Eu vou separar. Eu, o meu separador de gemas e claras, ele desapareceu numa mudança minha, então agora eu só separo assim mesmo. Eu coloco a gema no vão dos dedos e deixo a clara escorrer, escorrer bem. Depois eu adiciono, eu ponho, quer dizer, passo ela para a peneira e não vou mexer. Do jeitinho que vocês estão vendo aí, eu só coloco na peneira. E faço novamente a mesma coisa. Quem não quiser desperdiçar a clara, gente, você pode congelar para uma outra receita, não tem problema. O único segredinho é, quando for descongelar a clara para usar para outra receita, descongele dentro da própria geladeira, tá? Não tire da geladeira para descongelar. Descongelou, é só usar, tá bom? Então agora eu vou acrescentar todas as minhas gemas, conforme vocês estão vendo aí. Com o auxílio de um garfo ou de uma faca, eu vou estar fazendo isso aí, furando. De leve, gente, de leve, vou dando uma rasgadinha, uma furadinha na minha gema, tá? Olha só, sem ficar raspando elas, né? Raspando na peneira. Não, eu não vou raspar. Ela vai escorrer naturalmente, conforme vocês estão vendo aí. Eu deixei escorrendo naturalmente, aí ficou só a película, tá? O que que é essa película? Essa película é o que dá o cheiro de ovo no pudim, no quindim. E agora eu já descartei e fiquei somente com as claras aí, tá bom? Ó, perdão, somente com as gemas. Agora eu vou pegar aquela misturinha que a gente reservou, reservou, perdão, no começo e vou adicionar as gemas, tá? Pego a misturinha, adiciono as gemas e agora eu só vou adicionando e misturando. É, Kenia, precisa de batedeira, liquidificador? Não, gente, não precisa de nada disso, tá? A baunilha. Eu preciso colocar baunilha? Gente, a baunilha é só pra dar um sabor, é, pra evitar que fique aquele cheirinho de ovo, gosto de ovo, já não fica, tá? Se você peneirar direitinho, conforme eu ensinei ali, tirar a película da gema, não vai ficar, mas, é, dá um sabor, tá? Todo especial, essa essência de baunilha é baratinho, gente, rende muito um vidrinho. Agora eu vou adicionar a manteiga ou margarina derretida e continuo mexendo. Adiciono agora o açúcar e mexo novamente. Gente, se vocês estiverem gostando dessa receitinha, por favor, deixe aí pra mim o seu joinha, o seu like, é muito importante pra divulgação do canal, tá? É, pra divulgação do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar alguma coisa aqui nova, você vai receber em primeira mão no seu celular, pelo seu e-mail, tá bom? Então, deixa o sininho de notificações ativado. E é sempre bom você deixar um comentário, tá? Por menor que ele seja, pro YouTube ver que você tá gostando e te notificar. Bom, aí eu peguei uma forma, gente, redonda e despejei toda a minha massinha aí dentro. Lembrando que essa forma, ela tá untada com manteiga ou margarina e açúcar. Eu untei com açúcar refinado, mas eu aconselho vocês, quem tiver em casa, a untar com açúcar cristal. O açúcar cristal ou refinado, tanto faz, o cristal mais ainda, faz dar um brilho, gente, no quindim. Então, quando você vê aquele quindim brilhoso, sabe? Quando você vai comprar, é o açúcar cristal que dá aquele brilho, tá? Mas eu como não tinha usado refinado mesmo e deu o mesmo brilho. Agora, que eu já despejei, tá? Minha massinha, eu vou colocar nesse refratário redondo, vou adicionar água, pelo menos até a metade do meu refratário, tá? Pra não ficar vazando no forno e o meu forno vai tá aquecido a 180 graus, pré-aquecido. O meu quindim ficou 55 minutos a 180 graus, gente. Enfiei a faquinha aí, como vocês estão vendo, já tinha até marca de garfo. Endureceu, não sujou o garfo, não sujou a faquinha, já tá pronto. Agora, vou passar a faca em volta pra ir soltando, tá? Lembrando que ele tem que tá morno, tá bom, gente? Nem quente demais e nem frio. Morno, pra facilitar o desenforme, tá? O desenformar dele aí. E agora é muito fácil. Vou centralizar bem a forma ali no prato. E tá aí, gente, olha que maravilha, olha que lindo, olha como ele fica brilhoso, ele fica brilhando e além de muito saboroso, tá? Olha só que delícia esse quindim. Mas é claro que eu vou partir pra vocês verem essa maravilha, como que ficou, tá bom? Gente, faça e deixa nos comentários aí. E não deixe de seguir o Instagram e a fanpage do canal também, que vai estar na descrição do vídeo também, tá bom? Tamanho da forma, vai tá tudo lá na descrição do vídeo, ok? Tudo que vocês procurarem, vocês vão achar na descrição do vídeo. Gente, a receita foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tenham gostado dessa maravilha. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!